Nothing more for you Joga Oliveira, hoje o programa Variedade está aqui Olha, nós estamos aqui próximo do nosso Tardezinha da Tainá Cassinha, o que é Tardezinha da Tainá? Cassinha, a Tardezinha da Tainá significa muitas coisas Para mim como mãe, significa tudo Porque eu e ela temos uma longa história juntas É minha única filha e a gente tem muita história juntos Ela é minha parceira de vida Então, comemorar a vida dela é sempre gratificante E só tem famílias, amigos próximos Ainda por cima, a banda Os Ciganos ao vivo Sim, aqui só está os amigos mais próximos Os que a gente convive mais, os que participam mais da nossa vivência Familiares, amigos próximos, amigos da Tainá Os Ciganos, que a gente adora o Lambadão Cuiabano Depois vem o Sertanejo Então assim, só coisas que ela gosta Olha, fiquei sabendo, vai até amanhã Então tem que ter pique, bala na agulha Tem, tem que ter pau na agulha Pique, porque vai até amanhã A gente só vai sair daqui amanhã à tarde João da Oliveira, o desafio, você consegue até amanhã às 18 horas? Faz o convite para o João Eu estou esperando você, viu, João? Estou esperando você aqui para você, tá? Você já está com o quarto reservado aqui na pousada Olha, João, eu vou ter que voltar para você João da Oliveira, para ter uma grande festa, precisa de um apoio Quem quer ser apoio? Primeiro, tem dois braços direitos da Rubinha Dona Raimunda, há quanto tempo você está com a Dona Rubinha? Nove meses E conhece a Tainá há quanto tempo? Nove meses também Manda uma mensagem para a Tainá de aniversário hoje Ah, desejo tudo de bom para ela, né? Porque ela é ótima pessoa e desejo tudo de bom Manda uma mensagem para a Tainá Tainá, feliz aniversário Que Deus abençoe você sempre Que seja sempre essa pessoa abençoada e carinhosa Hoje você vem prestigiar os aniversários da Tainá Ela é sobrinha neta sua, né? É a minha sobrinha amada Filha do meu amado sobrinho O mais amado é o nosso Cassiano Ele aqui é o Cassiano amado Qual que é a mensagem que manda para a Tainá? Muito amor Muita paixão Muita sabedoria E muito amor Eu estou com ele aqui do Vizu Vizu Ele é professor, é tio da Tainá Qual que é essa tardezinha junto com a sobrinha hoje? Ah, é um prazer estar aqui Comemorando com a Tainá Tainá é uma pessoa muito simples, muito querida E a gente veio para cá para comemorar o aniversário com a Tainá Muito legal Muito proveitoso dia Manda uma mensagem para a Tainá Tainá, um abraço Feliz aniversário Muito sucesso Você merece Você é a pessoa especial aí da família Tudo de bom Muito sucesso para você A Tainá, ela é a sua primeira neta? Minha primeira neta É meu tesouro É a que me deu o nome de vó E hoje a tardezinha não poderia faltar, né? Ah, com certeza Não poderia faltar Hoje eu me sinto muito feliz Tenho muito orgulho da minha neta Para mim ela é um tesouro Me deixou o título de vó Pela primeira vez Tenho outros netos que eu amo tanto quanto Aniversário da Tainá Aniversário da Tainá Estou com o Josimar Josimar, hoje a tardezinha da Tainá As pessoas foram escolhidas a dedo hoje Sim, sim Foi escolhida a dedo Todos amigos? Todos amigos Todos amigos Manda uma mensagem para a Tainá Tainá, ó Hoje o evento foi maravilhoso Graças a Deus deu tudo certo E é isso aí Agradeço a oportunidade de estar aqui presente E amanhã ainda a festa continua A partir das seis da manhã Isso, amanhã continua Vai ter muita coisa aqui para a gente festejar Cristiano da Oliveira Eu estou aqui com a Faná Faná, o que é hoje a tardezinha da Tainá? O que ela representa para você? Ela é uma querida, uma fofa Energia boa, alegre Beijo, feliz aniversário Que Deus te abençoe, querida Manda uma mensagem para a Tainá Tainá, meus parabéns Tainá eu peguei no colo, né? Meus parabéns É muito satisfatório estar aqui hoje Comemorando mais um ano de vida E que venha muito Tchau Tchau Eu achei ela Filha do Cassiano Olha, gente Hoje você vem comemorar o aniversário da irmã E você tem um corpo espetacular Obrigada Manda uma mensagem para a sua irmã Tainá Tai, feliz aniversário Eu tenho muita consideração por você Por tudo que a gente já viveu juntas Todos os momentos maravilhosos E desejo muitas felicidades para você Muito sucesso Que você cresça muito na sua vida Te amo Tchau da Oliveira Eu estou com a prima Isadora, Isadora Hoje você vai curtir o aniversário Junto com a sua prima aqui hoje? Vim A tardezinha da Tainá Tem piscina, tem pula-pula Tem até escorregador? Tem, tem tudo de bom Manda uma mensagem para a sua prima Feliz aniversário Tainá Muitos anos de vida Quero mandar para ela Muita alegria Muito amor Muito dinheiro no bolso Que ela seja essa pessoa Que ela sempre é Muito alegre Amiga Companheira Pais-seira nossa Jornal da Oliveira O programa Variedade Continua aqui Na tardezinha da Tainá Olha que hoje Hoje é sábado Amanhã domingo A festa continua domingo Eita Hoje pode beber Para você Ele já viu acreditado Eu mando fazer E mando parar Cassiano A tardezinha da Tainá Hoje aqui Só entre amigo e família Tá arrasando Com a sua presença aqui É de João daqui a pouco Fechou o pacote Não fechou? Olha Gente chique Banda Cigano Procurador Mauro É É isso aí Nós somos assim Tá Só nós Engraçado Tem que ter pique Vai ter um caldo Mais tarde Caldo de piranha Caldo de piranha Lá tem bastante piranha Peixe Peixe aqui Mais tem lá Vai até amanhã Até amanhã às 18 horas A festa aqui começou hoje Meio dia Acaba amanhã Fim de domingo Aí depois sai descansar Com escaldado hoje Mais tarde né Nove horas Vai servir escaldado De peixe Frango Peraí Peixe Olha ele Peixe e frango Aí mais tarde Aí amanhã Descaldado de novo Aí vamos fazer aquele Quebra osso Do osso Que vai ter aqui Aquele Osso buco Mandioca Aí depois Vai ter o almoço Amanhã Que é aquele Pra arregaçar mesmo De cachaça Fortalecer Quem tomou hoje né É isso aí cara Hoje Um dia especial Tardezinha da Tainá Parabéns Em nome do programa Variedade Qual que é a sensação De você curtir Com a família E alguns amigos Escolhidos a dedo Muito obrigada Pelos parabéns Hoje é um dia Muito especial gente As pessoas Que estão aqui Realmente É muita gente Mas cada uma Foi escolhido A dedo Aqui só tem Pessoas especiais Que realmente Fazem parte Do meu ciclo De vida E eu estou muito feliz Só agradecer a Deus Por mais um ano De vida E é isso Hoje é aproveitar O dia de hoje E tomar uma né Qual que é a mensagem Que você manda Para você mesma Seja você mesmo E faça aquilo Que te faz feliz Jó de Oliveira A festa está começando Vai até amanhã Até amanhã Festa Até amanhã É festa de rico Não é dois dias de festa Sim Dois dias de festa Jó de Oliveira Para você E ainda vou Amém É uma relação Seguida Vai ser fácil De amar também E hoje Eu vou separar Se não Vê seu corpo Ai meu Às vezes Me escondo E faço tudo Pra te notar Que eu Me morro Hoje Em semanas Que as Sobre o Meia As recaídas Nothing more For you